Z2A! Melhor esperança que aqui não há! E pessoal como é que é? Daqui é o Simori! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou a trazer de novo o Sims 4 porque saiu um novo Stuff Pack e basicamente é o Stuff Pack do Halloween. Spooky Stuff. E venho então mostrar aqui algumas coisas novas que o Spooky Stuff traz. Eu não sei se isto dá para ver por coisa. Já dá! Quarto brinquedo, sala, nada viva! Ok! Isto dá para meter logo? Não? Se calhar dá! Eu como já não jogava muito tempo Sims, não me lembro exatamente de todas as coisas. E então como não me lembro de todas as coisas que dava para fazer, vamos tentar procurar manualmente. Ok! O princípio aqui, né? Ya! Ah ok! As cenas novas aparecem com uma estrela? Ya! É isto mesmo! Uma aranha? Oh! Nice! Ok! Basicamente para que é que serve estes efeitos? Para poderem fazer então uma festa de Halloween, basicamente. Não é uma expansão grande. Aliás, não é uma expansão. É um Stuff Pack. Stuff Pack, aliás. Basicamente traz só items para vocês poderem colocar na vossa casa. Eu vou meter, mesmo aqui no jardim, eles assim tipo em filinha pirilau. Aqui não vai dar para meter, mas aqui dá. Aqui. 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 Pronto. Estes são os que dá para colocar do Halloween. Eu vou tentar colocar todos do Halloween para vocês poderem ver. Até, aliás, eu devia ter mais espaço para colocar estas tangas todas. Mas ok. No problemarino. No problemarino. Estes dois. Pode-se colocar este aqui. E este pode ir para aqui. Pronto. Eu até vou retirar aqui estas plantas daqui. Se eu me lembrar como é que isso faz. Ok. Isto não dá para vender? Huh. Se calhar não. Mas tá. Vamos colocar isto aqui. Vamos colocar isto aqui. Vamos tentar tirar, vamos tentar criar um espaçozito. Já vamos meter estas coisas aqui na frente da casa. Eu tenho espaço para colocar os novos. Itens. Da nova expansão. Para vocês poderem ver todos. Isto não é para ser propriamente um gameplay. É para vocês poderem ver o que é que traz. A nova atualização do sims. Que é comprado. Não é. Não é gratuito. Ok. Tirei tudo. Está aqui este espacinho para se ver depois na casa. Deixa-me saber uma coisa. Isto é. Isto não tem parede ali. Não. Ok. Então, provavelmente dá para depois passar daqui para aqui. Hmm. 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 Ok. Ah. Aqui. Estas é. As teias de aranha que vocês podem colocar na vossa casa. Por exemplo. Deixem-me colocar aqui com paredes. Vocês podem colocar aqui. Por exemplo. Estas coisitas também podem colocar aqui. E... Esta acho que pertence ao natal, não é? Já. Esta é a do festivo. Época festiva. Ok. A coroa. Também pode-se meter aqui. Basicamente é para vocês verem como fica nas paredes as coisas. Isto pode-se colocar aqui. Ficou ali agarrada à cena. Ficou um bocado estranho, mas não problemo. Aqui. Ok. Aqui não tem mais nada. Ah. Ya. Em relação a isto. Ah. Está tudo colocado. Agora. Brinquedos. Tem aqui o urso. O ursinho. Vamos retirar este. Porquê que não dá para vender? Tá. Ok. Dá para vender. LOL. Era aqui. Well. Fuck it. Não problema. Vamos meter o ursinho aqui. Este carrinho vai para aqui. Vamos tirar as paredes outra vez. Ah. Em termos de brinquedos já está tudo. Aqui. Cortina de ferreiros das sombras. Basicamente não sei o que é que esta cortina faz. Mas deve ser de veras interessante. Eu vou colocar aqui. Óbvio que isto não é para se colocar. Meti duas. Uau. Good job Sherlock. Vamos tirar daqui o coisito. Vamos metê-lo aqui. Ah. Os quadros. Também. São fixe. Ah. Vou meter aqui no quarto. Se vocês poderem ver. Aqui. Este. Este. E este. E este. E este. Onde é que eu vou meter este. Não queria ter que estar a virar a coisa. Ya. Vai para a game. Pronto. Está colocado. Os tapetes. Também há este. Está bem fixe este. Vou até colocar em cima do outro. Já está. Ah. Há mais. Há mais tapetes. Não. Porquê que está. Oh. Lol. Porque eu assinalei. Do. E agora. Estação de esculpir abobras. Este sim. Deve ser uma cena bacana a se fazer. Temos que colocar obviamente. Uma cadera. Uma cadera. Tigela de doces. Também vai servir. Para. As festas de Halloween. Se vocês assim o quiserem fazer. Está aqui esta cena. Que é tipo uma cómoda para o lado da cama. Eu vou colocar aqui. Não é. Não vou meter ao lado da cama. É só para vocês também poderem vê-la. Fica fixe se vocês quiserem fazer. Um quarto ou uma sala. Com aspecto. Festivo do Halloween. Vou retirar isto. Entender. E vamos então. Colocar. Olha. Onde é que foi parar. Ah ok. Está aqui. Temos a mesa do fim de ano. E temos então. A mesa. Do Halloween. Ah. Está aqui também isto. Que é da época festiva. Que eu tinha vos falado também há pouco. Temos aqui estas velas. E temos um caldeirão. Que eu sinceramente. Não sei se dá para fazer alguma cena com isto. Ou se é. Acho que é só para dar luz. Ya. É só para dar luz. Mas ok. Aqui. O que é isto não? Placa de escraveninha roubada. Ah ok. Temos então. Aqui em termos de luzes. Temos aqui esta luz. Que eu vou colocar aqui. Eu depois já meto isto em game. Para vocês verem. Hoje da época festiva. Não vou mostrar. Porque o objetivo é mostrar. As cenas do Halloween. Então retira-se esta cadeira. E coloca-se esta. Done. Temos aqui esta. Será que isto está para trabalhar depois aqui? Provavelmente não. Mas está. Vou colocar esta cadeira aqui assim. Virada para aqui. E uma mesa. Pode ser a tal mesa para as festas. Vocês podem colocar aqui. Depois metem os doces aqui em cima. Se não estou em erro. Não. Não dá. I don't know I. Ah porque é uma cómoda. DURF. Mas é bem alta para uma cómoda. Sim. Esta sim é uma tal cómoda. Mas esta já meti não é? Já. Esta já meti. Dou. Ok. Camas do Halloween não há. Cagadeiras do Halloween não há. Pitel do Halloween não há. Ok. Então vamos fazer assim. Uma cadeira. E vamos colocar. O que é isto? Agente secreto. Ah ok. Not this one. Vamos pegar aqui esta cadeira. Podia haver uma cadeira para o PC era fixe. Espera. O que é que eu estou a fazer? É assim não é? Eu meti isto assim. Acho que foi. Mas ok. Pronto. Já metemos então tudo o que foi. O que é da. Do novo pack. Vamos então. Acho que só os putos é que podem fazer isto. Não é? Esculpir abóbora. Esculpir abóbora vesga. Ah ok. Temos de ter uma abóbora. É isso? Ah não. É para selecionar a abóbora que queremos fazer. Vesga branca. Vesga verde. Laranja. Vamos fazer uma branca. Vamos lá ver ela. A fazer então. Ah abóbora branca. É. Será que é algo que demora muito ou ela até faz rápido? Isto é fixe pois vocês provavelmente poderão colocar. Está fixe. Vocês poderão depois colocar mesmo na cena da festa do Halloween provavelmente. Descascar uma abóbora. Ah. Branca. É. Também pensei isso. Branca. Oh yeah. Ela curtiu da escolha de cor. Ok. What in the hell. Vou avançar um bocadinho. Que eu não sei quanto tempo é que isto demora. Se isto for a demorar uma hora estou aqui uma hora a olhar para ele. Aí está. Continua a cortar. Opa. Já temos aqui qualquer coisa. O que é que está lá dentro? Ah aí está em cima do jornal. Ah. Ah. Era só isto? Ah ok. LOL. Colocou a vela. Apagar. Colocar no inventário. Ver. Ok. Até hoje gente agora pode pegar nisto e colocar noutro sítio. Certo? Exatamente. Já está fixe. Tipo se vocês fizerem a tal festa de halloween. Vocês podem colocar então. Ah. Aqui em cima acho que não dá. Não. Ah. Mas se fizerem então a tal festa de halloween. Vocês podem colocar. Podem fazer várias abóboras e colocar então. Em cima. Ligar nublina. Ligar nublina. Ei. Está nice. Está nice. Também tem nublina este. Definir intensidade. Todas as luzes. Assim. Controlo. Luz. Ei. Bacana. Ligar nublina. Está fixe. Está fixe. Ok. Isto. É só para ver. Isto é para ver. Isto é para ver. Isto é para ver. Ok. Isto é só efeitos então praticamente. Desculpir. Porquê que não dá? Desbloqueei todas as esculturas alcançando o nível 5 da habilidade motora. Habilidade motora. Então mas será que ela ganha habilidades quando está a fazer as abóboras ou não? Se calhar ganha. Já. Está a subir a habilidade motora. Olha. Isto é tão até ajuda em algumas profissões provavelmente. Acender vela. Vamos colocar aqui. Esculpir abóbora. Vamos fazer a amarela. Para vocês verem as cores todas. Será que ela vai conseguir? Fazer. As abóboras todas antes de deitar. Faz-se mais esta e. Ah dá dá. Faz-se mais esta e depois mete-se mais uma. Assim dê vela. Coloca-se aqui. E vamos fazer então a última. Vesga laranja. Que é a cor original da abóbora não é? Não. Ok. Entretanto. O que é que a gente tinha feito mais? Deixa-me ver aqui. Temos colocado aqui. Coisas. Ok. Isto é para ver. Ligar. Um holograma. E onde é que está? Ah isto. Pois as cortinas não dá para fazer nada. É simplesmente. Só ficam ali para coisas. Ah isto é luzes. Lol. Ok. A aranha dá para fazer uma cena? Não. Mais. Está aqui o tal tapete. Ah. O puto. Está a dormir. Fuck. Deixa-me cá ver como é que é a navegar. Agora faz-se assim. Acende a luz. Mete-se aqui. Pronto. Estão aqui então as tais abóboras. Ah. Esculpir. Esculpir abóbora clássica. Ah. Nice. Em vez de ser vesga é a clássica. Depois vocês vão ganhando então a habilidade motora que faz com que vocês façam as abóboras mais perfeitinhas. Não estás nada com sono. Faz lá isso e cala-te. A raio da miúda. Este miúdo. Vou acordá-lo. Abraçar. Renomear. Ursinha Leto. Porque é um urso escoleto. Dá para conversar com ele. Dá para abraçá-lo. Cuchi. Dá para brincar. Ok. Ele está a subir qualquer coisa que eu não sei o que é que é. Ok. A miúda cansou-se. Teve que ir fazer o pi. Ah. Deve ser. Deve ser aquilo mesmo. O miúdo foi fazer um pipi. Ok. Vamos ver aqui. Acender vela. E colocar aqui. Já. Dá para ver a diferença entre um e outro. Não é. Uma é vesga. E outra está já corretamente feita. E depois. Vai. Dá para fazer a abóbora gato que eu não faço ideia do que é que é. Mas já. Basicamente pessoal. Então esta é a nova atualização. Tem estas. Esta. 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 Esta espécie de candeeiro. Tem também este candeeiro. Estes dois. Tem estes efeitos. Estes dois. Este deve ser da época vestiva. Acho que não é do halloween. Ah. Mas tem estas. Estas coisitas. Tem também os doces. Já agora. Vou pegar uma guloseima. LOL. LOL. Será que ela. Será que sai sempre uma cena? Ya. Mas ela come. Ya. Sai sempre qualquer coisita. É fixe. Desconfortável. Ah ok. Está com sono. Vai lá dormir miúdo. Foi bem. Tiveste bem miúdo. Tirar o que? Tirar uma cena preguiçosa. Ok. Ah. Então basicamente. Temos aqui. As guloseimas. Temos também. As abóboras. Que vocês conforme vão fazendo mais. Vai evoluindo. E podem fazer abóboras mais. Complexas. Ah. Temos aqui estas coisitas engraçadas. Temos então aqui também esta luz. Que é muito bacana. Um holograma com os fantasminhas a passar. E. E um que sai do centro do caldeirão. Temos este candeeiro. Acho eu que isto é um candeeiro. Ah. Não. Não é candeeiro. Se fosse candeeiro dava para alterar as luzes. Temos também aqui estes efeitos. Que são fixos. Quando forem fazer uma festa de Halloween. Podem colocar isto nas paredes. Fica-ba-da-louco. Ah. Mais. Isto é da época festiva. Temos aqui esta aracnídea. Temos os sofás. Temos aqui também as mesas. A cómoda. E. Acho que é tudo. Não é? É. Os quadros. Já. Temos os quadros também que são bacanos. Temos aqui. Ah. Fica a mexer-se. Bacano. Temos aqui também o. O. Goiz. Que agora não me lembro do nome. E. Ya. E acho que é tudo. Basicamente. Mas pronto pessoal. Este é então. O. O. Vídeo. Sobre. A nova. Entre aspas. Atualização. Do Sims. Da nova. Ah. Cena que saiu. Do Halloween. Do Sims. Está muito bacana. Está muito bacana. Ah. Tem. Tem poucas coisas. Mas é normal. O Stuff Pack. Normalmente os Stuff Packs trazem só coisas festivas. E o preço também é relativamente barato. Ou quase nulo. Por isso. Não. Não é uma coisa que vocês digam. Oh my God. Estão a cobrar boé por isto. Não. Por acaso. Nem é por aí. Mas pronto pessoal. Da minha parte está tudo. Ah. Espero que tenham gostado do vídeo. Da minha parte está. 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 Está feito. Por isso. Fiquem bem. Vá. Peace.